Filme que terá Rodrigo Faro atuando, interpretando o Silvio Santos. Será que dá a prova? E vem, vem filme também. E com o Rodrigo Faro. O que você acha do Rodrigo Faro? Eu espero que seja incrível esse filme. Tomara. Senão a gente vai fazer um, um verdadeiro, um autêntico, uma biografia real, não é? É com a Patrícia. Tá na hora do SPT fazer filme também, vai. Não é? Fala com o chefe, ele tá lá por aí. Eu falei com ele, eu falei com ele. Agora o legal, gente, é que ano que vem estreia o filme, né? Também contando a sua história. Filme? Filme? É novidade pra mim. Inclusive, quem faz o seu papel é o Rodrigo Faro. Mas filme? É. Não sabia disso. Já foi gravado, foram 40 dias direto gravando filme. Filme do Silvio Santos? 2023. Mas será possível até isso? Vai ter filme, hein? Vai. Engraçado, uma cigana lá em... Lá em... Lá em... Lá em... Lá em Orlando? Lá em Orlando, não. Não, não lembro mais. Estados Unidos. Não, calma, deixa eu ver. New Orleans. A cigana falou que o Brasil ia perder de 7 a 3. Lembro aqui. E perdeu. Ai, meu Deus. Falou pra mim não dar entrevista e... Ai, não fala isso, senhor. Não dá entrevista. Vem, vem. O Rodrigo Faro que vai fazer o seu papel no cinema em 2023. Eu gosto muito do Rodrigo Faro. Ele tá fazendo comercial na televisão com uma naturalidade que eu fiquei espantado. Eu não lembro mais do comercial que foi. Parece que é de um remédio. Mas ele é muito bom fazendo comerciais. Também fazendo comerciais, é claro. Intervenção